Estamos aqui com o presidente sindicato dos taxistas, ele que vem à Câmara Municipal reivindicar o apoio dos vereadores em relação à taxista pirata. Vicente, em que sentido é esse movimento de vocês aqui na Câmara? Primeiro, nós estamos aqui como taxistas verdadeiramente regulamentados por lei federal e municipal. Nós temos o direito de exercer a profissão remunerada de passageiro em Fortaleza. Então não é justo que pessoas que têm seu carro particular, que usam o próprio, formando esse grupo, que venham oferecer o serviço de táxi, esse é o táxi. Não, esses são os transportes clandestinos que vêm prejudicando a categoria, vêm prejudicando a população que está pagando um transporte mais caro que o táxi regulamentado, que é o táxi de Fortaleza.